Olá amigos e amigas, internautas da tvjampa.com em mais um programa Jampa é Notícias, neste canal de informação que tem levado a você, meu amigo e minha amiga cidadã as informações, aquilo de tudo que é novo de informação para você. Tivemos nesse mês de janeiro um programa totalmente voltado às atividades fora do estudo. E agora em fevereiro as férias passaram e nós estamos aqui voltando com o nosso programa em estúdio. Agora em 2012, com novos temas com várias entrevistas realmente interessantes para você, meu amigo e minha amiga internauta, que nos dá o prazer de toda semana estar prestigiando o nosso programa que é o programa Jampa é Notícias. E inicialmente nós gostaríamos de falar, estivemos lá na capela da igreja, aliás, de Nossa Senhora Aparecida no Vale do Rio de Janeiro, em virtude da solenidade de implantação da nova paróquia que é fundada aqui na comunidade do Vale do Rio de Janeiro que é a paróquia de Nossa Senhora Conceição Aparecida foi maravilhoso, realmente, a missa solene celebrada pelo assibisco do Estado da Paraíba do Alvo Pagoto também com o Monsenhor Edinal e o novo padre desta igreja que é o padre Vitório então, nós que fazemos o sistema TV Jampa de Comunicação desejamos ao padre Vitório e a todos aqueles amigos que fazem parte da nova paróquia Nossa Senhora Aparecida os nossos votos de sucesso e que Deus continue abençoando cada um de vocês pois essa paróquia, essa nova missão trairão bons frutos dentro do segmento religioso na comunidade do Valentim de Figueiredo também queremos comunicar em nossa comunidade na comunidade do Valentim de Figueiredo como também nas comunidades do Colinas do Sul e também no bairro do Gaisel a passagem da Cruz Peregrina da Jornada Mundial da Juventude é um evento promovido pela Diocese, no Estado da Paraíba onde esta Cruz Peregrina que tem várias paróquias aqui da cidade de João Pessoa estará na paróquia Santíssima Trindade no bairro do Figueiredo como também no Colinas do Sul e finalizando lá na Comunidade Doce Mãe de Deus lá no Ernesto Gaisel e também quero informar que no próximo dia 17 de fevereiro sexta-feira sexta-feira que antecede o Carnaval a renovação carismática católica também em conjunto com o grupo Resgatai estará promovendo o bloco Exalta Cristo com muita animação com muita fé será realizado este bloco que é um bloco cristão onde será em dó este evento se dará será realizado ao lado ali do pátio da Igreja Nossa Senhora Aparecida no Valentino de Figueiredo dia 17 uma sexta-feira a partir das 19 horas e a TV Jamba é parceiro neste evento estará lá com certeza levando as imagens trazendo para vocês tudo aquilo que vai acontecer no próximo dia 17 de fevereiro o maior e maior bloco cristão da cidade de João Pessoa que é o Exalta Cristo que será realizado lá na Igreja de Nossa Senhora Aparecida no Valentino de Figueiredo mas aliando nos outros programas nós estaremos aqui divulgando todo o calendário de eventos na cidade voltado para o Carnaval seja retiro de Carnaval seja os blocos você meu amigo internauta que tem o seu bloco que tem sua atividade de retiro de Carnaval sua igreja sua instituição está promovendo um evento manda para cá a sua agenda aquilo que vai ser realizado porque aqui nós estaremos divulgando tudo aquilo que vai estar sendo realizado na cidade de João Pessoa referente ao Carnaval é o programa Jampa é Notícia para a TV Jampa.com quero dizer que no próximo bloco nós estaremos com a Natália Monteiro com a entrevista do dia daqui a pouco nós voltamos vamos ao intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com o programa Jampa é Notícia Jampa é Notícia e aí eu vou fazer